L, T, E, Quinto, N, V, I Cheguinho, N, V Eu vou passando e rebolando em cima da tua peruca Vem e bota, vem e bota Bota, 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 bota Genio de bandido bom no role eu não espero Vem me fuder, que hoje eu também quero Vem me fuder, que hoje eu também quero Vem me fuder, que hoje eu também quero Vou te passar a visão, não fica agamadão Minha buceta não tem dono, vou fuder com os vilões Minha buceta não tem dono, vou fuder com os vilões Minha buceta não tem dono, vou fuder com os vilões L, T, E, Quinto, N, V, I Eu vou passando e rebolando em cima da tua peruca Vem e bota, vem e bota Genio de bandido bom no role eu não espero Vem me fuder, que hoje eu também quero Vem me fuder, que hoje eu também quero Vem me fuder, que hoje eu também quero Vou te passar a visão, não fica agamadão Minha buceta não tem dono, vou fuder com os vilões Minha buceta não tem dono, vou fuder com os vilões Minha buceta não tem dono, vou fuder com os vilões Alô, Diego 24 por 48, baixo vê ou ela vai tocar Vai tocar, ela vai tocar